Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de legislação tributária sobre o CTN. Aqui é o professor Liz Miranda, que você já sabe, tem o compromisso de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Vídeo de hoje, amigos e amigas, uma questão relativamente antiga. Questão para o cargo de fiscal de rendas da Cefaz do Rio de Janeiro, concurso de 2008, Banca FGV. No termo de inscrição da dívida ativa, não é necessário indicar. Portanto, amigos e amigas, temos uma questão do tipo negativa. Temos que encontrar a alternativa errada. Beleza? A letra E diz, a origem é a natureza do débito. A alternativa poderia ter sido melhor redigida, mas não me consta que a questão tenha sido anulada. Por quê? Por que eu digo isso? Porque o artigo 202 diz que o termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente a origem e a natureza do crédito, mencionado especificamente a disposição da lei que seja fundada. Aqui fala origem e natureza do débito. Aí é que está, né? Quando você está falando do ponto de vista do CTN, é autoridade fiscal. Então, para a autoridade fiscal ou para o sujeito ativo, trata-se de um crédito, um dinheiro a receber. Para o contribuinte, trata-se de um débito, um dinheiro a pagar. Então, dá para passar, mas seria ideal que o examinador escrevesse crédito aqui. Então, a origem e natureza do crédito estaria correto, se você estiver pensando que a origem e natureza do débito é em relação ao contribuinte. Tá bom? Mas foi meio infeliz a redação da letra E. Bom, a letra D de dado diz o nome do devedor e seu domicílio. Isso está previsto no inciso I. Diz que indicará obrigatoriamente o novo devedor e, sendo o caso, dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e outros. A letra D de dado está correta, não é o gabarito. A letra B de bola fala sobre a data de inscrição. Então, inciso IV, a data que foi escrita está correta, a letra B de bola. Aí ficamos entre o valor dos juros moratórios devidos e a quantia devida. Qual que está errado? A maioria do povo acertou, é uma questão relativamente tranquila, porque a quantia devida é óbvio que tem que constar. Agora, o valor dos juros moratórios devidos, tem uma certa pegadinha aí, né? Mas se você trabalhou com eliminação, você se desvencilou da pegadinha. Por quê? O inciso II diz a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora. Isso é obrigatório, o modo de calcular os juros de mora. É meio difícil que não conste o valor dos juros de mora, né? Mas não é obrigatório, né? Está falando que não é necessário, não é necessário indicar o valor dos juros moratórios devidos. Só o quê? Só a maneira de calcular os juros, né? É uma pegadinha meio sem vergonha. Mas a maioria das pessoas não caiu, né? Porque trabalhou com eliminação e conseguiu chegar no gabarito letra A de abelha. Beleza? Se ficou qualquer dúvida, por favor, mande seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda, meu compromisso é trazer pelo menos uma questão de concurso todos os dias para ajudar na sua preparação. Grande abraço, até o nosso próximo vídeo e valeu!